Com a reunião dos alcoólicos anônimos durante a pandemia. Eu sou uma alcoólica, estou em recuperação. Eu, desde muito nova, tinha uma atração muito grande pelo álcool. Eu lembro uma vez que eu tomei vinho, eu devia ter uns nove anos. Depois eu deitei na cama e eu vi o teto rodando. E depois de algum tempo, eu saía com as amigas e eu já percebia que eu gostava muito de beber. Até minhas amigas falavam que quando eu bebia eu ficava mais alegre, mais animada, falava mais. Que eu sou tímida. E isso foi aumentando cada vez mais. Eu começava a beber e eu não conseguia parar. Depois eu comecei a beber coisas mais fortes. Só a cerveja não adiantava. Então, eu tinha que beber algo mais forte também. E assim foram passando os anos. Meu filho cresceu comigo assim. Sofreu muito com o meu alcoolismo. Eu ficava muito agressiva. Comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade. Tentei tirar minha vida por três vezes. Fiquei internada. Tentei, assim, de tudo. Procurar ajuda em tudo. Mas a minha última tentativa de suicídio, o meu marido, ele falou, vamos tentar procurar algo mais fácil, mais tranquilo. Então, eu lembrei de Alcoólicos Anônimos. Como a gente estava na época da pandemia, que foi em abril de 2020, que eu entrei para a Irmandade. Eu procurei no site do AA. Entrei no site, encontrei Alcoólicos Anônimos online. Comecei a participar das reuniões online. E foi, assim, o que salvou a minha vida. Porque ali a gente aprende não só a parar de beber, mas como manter essa sobriedade. Eu estou sóbria desde 2020. É uma vida hoje de paz. Encontrei a tranquilidade. Conquistei, reconquistei a confiança da minha família. É uma irmandade de homens e mulheres que o nosso objetivo é levar a mensagem e ajudar outras pessoas também a se recuperarem. A encontrar essa liberdade. É isso aí. O Vermaim sempre trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade. E a gente está aí comemorando a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Eu quero passar alguns dias e horários para você encontrar o AA perto da sua cidade. Vem comigo aqui. Vamos lá. Olha lá. Você vai encontrar em Londrina, sempre tem reunião às segundas-feiras, às 8 horas da tarde. Tá bom? Tem o Grupo Beija-Flor e Arapongas, também às segundas. O Grupo Caçula e Açaí, no Projeto Casa Aberta, às terças-feiras. Também em Londrina, o Grupo Londrina, das 10 de dezembro, lá na paróquia, às quartas-feiras, às 7 da noite. Ainda em Londrina, o Grupo Higienópolis, tem às quintas e terças-feiras, às 7 e meia da noite. O Grupo Central Londrina, na Mato Grosso, às 7 e meia, aos sábados, às 4 da tarde. E o Grupo Viver Bem, ali em Guaravera, domingo, às 7 e meia da noite. Gente, mais informações, tem um telefone na tela que você pode entrar em contato. Isso é muito importante se você falar assim, olha, acendeu um alerta, Sara. Isso é preocupante. E não é vergonhoso, tá, gente? Acho que não há vergonha alguma. A vergonha é a gente não procurar ajuda. Isso sim, mas não tem vergonha de procurar ajuda, não. Acho que a gente tem que deixar essas considerações finais, né? Para quem, de repente, se identifica ou consigo mesmo ou com alguém, um parente, uma pessoa próxima em casa. O que fazer, Letícia? Assim, eu sei que para muitas pessoas é muito difícil pedir ajuda e falar, mas conversa com o familiar da sua confiança, algum amigo que seja da sua confiança. Procure terapia, práticas de atividades que não envolvam o álcool também é muito importante. Temos aí vários lugares que podem te acolher, que não vão te julgar, que vão te ouvir. Você precisa ser ouvido. Então, procure ajuda. Josi? Enquanto ouvir a Letícia, me lembrei. Além desse programa, a gente também pode lembrar o pessoal que está nos ouvindo das clínicas, escolas, das faculdades. Então, de repente, procura uma terapia, puxa, mas talvez não seja financeiramente possível para mim nesse momento. Tem essa outra possibilidade. Então, procure as universidades daqui da cidade, que tenham um curso de psicologia, que vai, de repente, ter essa possibilidade aí de um acesso a uma terapia. Perfeito, Josi. Obrigada que você veio. Eu sei que você fez atendimento correndo. Eu venho para cá. Eita, que bom. Obrigada. Foi muito importante receber você. Letícia, obrigada. Eu agradeço. As portas estão abertas para vocês. Obrigada. Obrigada mesmo para a gente tratar um assunto tão sério. Agora para o intervalo rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente vai descobrir junto como manter o corpo em dia, treinando apenas 12 minutos. É a técnica do PIC-12. Está curiosa? Está curioso? Eu também estou. Então, faz o seguinte. Não saia daí, que o intervalo é rapidíssimo. E a gente volta já já. Ver mais. É como...